A via rápida do portão, o sentido centro aqui em Curitiba, está bloqueada parcialmente até quarta-feira. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem os detalhes pra gente, né Bruno? Como é que está a situação por aí? Pois é, Gizá, muitos motoristas aqui enfrentando dificuldade para passar pela região, alguns aqui que vão buscar os filhos nas escolas que nós temos aqui na região, acabam encontrando essa obra que não estavam esperando e acabam precisando retornar ou parar um pouco mais distante. Isso foi informado pela Prefeitura de Curitiba, a realização dessa obra aqui na região do portão, uma obra que acontece na altura da rua Eduardo Carlos Pereira, via rápida sentido centro, no bairro Portão, com que conta com um bloqueio parcial a partir desta segunda-feira. Essa interrupção acontece logo após o cruzamento com a rua Ailton Nipse da Silva, o bloqueio é necessário, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, para a execução de obras de drenagem que vão integrar o projeto do novo Inter 2, é o lote 1 dessas obras. A interrupção deve durar até a próxima quarta-feira, por isso, como vocês veem aqui atrás de mim, nós temos exatamente esse cenário. Muita gente trabalhando, agora a situação está um pouco mais tranquila com relação ao movimento de trabalhadores, porque já passou das 5 da tarde, mas temos a sinalização para quem passa pelas ruas aqui do entorno dessa obra. Os agentes de trânsito estão, então, sinalizando toda essa região, e com isso a gente tem aí cerca de uma ou duas faixas de circulação durante a interrupção. A superintendência de trânsito segue monitorando todo o trecho, e com isso as pessoas precisam redobrar a atenção, isso porque, então, o número de faixas para quem circula, por exemplo, na via rápida, diminui. Então o pessoal deve estar atento, porque o trânsito pode ficar um pouco mais engarrafado, principalmente nesse horário de pico, e quem passa, então, pelo entorno deve ter essa paciência maior ao andar aqui pelo bairro do Portão. Além disso, como eu disse, a CETRAN ficará responsável, então, por orientar os condutores que tiverem algum tipo de dúvida, e também dar as devidas sinalizações temporárias, instalá-las aqui para garantir a segurança viária. Uma opção de desvio é seguir pela Avenida Presidente Kennedy, quem estiver passando por aqui e quiser evitar todo este tráfego, todo este fluxo intenso neste momento, pode seguir pela Avenida Presidente Kennedy para tentar escapar, então, dessas obras que estão acontecendo aqui até a próxima quarta-feira. Volto com você, Gizá. Isso aí, com bastante atenção, então, quem está circulando por essa região, né, Bruno? Obrigada pelas informações.